Este é mais um lançamento do Excel Easy, a planilha de planejamento para a viagem. Por meio dela você consegue planejar os gastos de sua viagem e não comprometer o seu orçamento mensal. Então aqui, logo na primeira página, nós temos uma única guia onde você pode analisar um painel com os seus gastos. Aqui, em orçamento total, você vai estipular o valor que você pretende gastar na viagem. Então neste exemplo, nós desejamos gastar R$ 2.750,00. Em despesas totais, é a somatória de todas as despesas que nós iremos lançar na nossa lista. E diferença nada mais é do que o total que a gente pretende gastar menos o que a gente listou. Então ele dá aqui para a gente a diferença. Logo ao lado, nós temos categorias, que são as categorias dos nossos gastos da viagem. Que no caso é transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento e outros. E ao lado, um gráfico representando o percentual de gastos na viagem. Logo abaixo, a gente pode descrever quais são as descrições de nossos gastos. No caso, eu inseri aqui um exemplo para a gente observar. É a descrição de gastos, voos, categoria. Nós escolhemos a nossa categoria. No caso, voos está na categoria de transporte. Quantidade. No caso, seria a quantidade de passagens. Duas unidades. Preço, R$ 400,00. E o total, ele já soma para a gente. Temos outros tipos de gastos. No caso aqui, táxi e ônibus. Hotel, que se enquadra na categoria de hospedagem. Cafés e lanches na categoria de alimentação. Enfim. Você vai listar todos os seus gastos durante a sua viagem. Vai planejar todas as despesas. Vai categorizar. Vai inserir as quantidades. E o preço de cada item. E ao final, ele vai gerar para você o total. E aqui em cima, ele vai mostrar o percentual de cada categoria. E o quanto está sendo gasto em cada uma. Aqui ao lado, você tem ainda uma mensagem de instrução. Para preenchimento de cada item. E na outra planilha, na outra guia. Você tem aí uma breve apresentação sobre a Excel Easy. Onde você poderá entrar em contato conosco. Visitar a nossa loja. E conhecer o nosso blog. Onde você pode receber mais dicas sobre planilhas. E dicas de Excel. Se você gostou dessa planilha. Acesse o link na descrição deste vídeo. Para adquiri-la. Vale destacar também. Que ao comprar essa planilha. Você recebe um modelo em branco. Para você estar controlando as despesas da sua viagem. E um modelo já preenchido. Que é este exemplo que a gente apresentou aqui. Este modelo aí vai ser muito útil. Para você estar compreendendo melhor. E tirar qualquer dúvida. Durante o controle das suas despesas. Ok? Um abraço. E até a próxima.